Não há qualquer coisa, há muita coisa ainda a ganhar a este jogo. Aquilo de perspectiva é dificuldades, como em todos os jogos, provavelmente neste mais, porque é muito difícil jogar no Dragão. Focar-nos em nós, perceber que dependemos de nós para manter o quinto lugar, a nossa tarefa não é fácil, acho que é importante nós amanhã focar-nos só no nosso jogo, irmos para o Dragão e preocupar-nos só na tarefa que teremos que ter no nosso jogo e perceber no final dos 93, 94, 95 minutos o que é que dá o resultado final. Do outro lado, estará uma equipa ainda a lutar pelo título, com possibilidades de chegar ao título. As entradas do futebol do Porto em jogo são sempre muito fortes, em qualquer jogo. Eu acredito que amanhã será ainda mais, porque é uma forma também de condicionar aquilo que possa estar a acontecer no estado da luz. Portanto, nós entendemos isto, nós queremos, acima de tudo, ser muito equilibrados dentro do jogo. Por estranho que pareça, até um empate, que é um grande resultado no Dragão, poderá não nos servir a nós, caso o Arouca possa estar a ganhar, ou ganhar o jogo em Portimão. Portanto, é um jogo que mexe com muita coisa, que eu acho que não é importante nós nos estar a desfocar em coisas que não conseguimos controlar. Focar-nos só naquilo que é o nosso jogo. Aqueles 90 e tal minutos do jogo de amanhã, e já isso nos dá muito trabalho. E acabar bem o campeonato, porque acho que isso é muito importante, e no final fazemos as contas e ver em que lugar é em que a gente acaba. Para mim é uma coisa muito certa, independentemente do que possa acontecer amanhã no jogo, eu acredito que nós vamos dar boa resposta, acredito mesmo de uma forma muito convicta. Nada apaga a fantástica época que estes profissionais tiveram ao longo desta época. Portanto, irmos motivados para o Dragão, perceber que do outro lado há uma equipa muito forte, mas nós temos a coragem para sermos nós amanhã num ambiente difícil, e se possível, e a querer muito conquistá-lo aos três pontos. O mesmo rigor e nada diferente das outras semanas. Um plano estratégico talvez diferente, em função do adversário, porque o Futebol Clube Porto provoca coisas que outros adversários não provocam, mas nada diferente daquilo que foi a preparação normal para qualquer jornada do nosso campeonato. Perceber que o jogo da manhã dá-nos dificuldades que outros estádios não nos dão, que a equipa do Futebol Clube Porto não nos dá, mas olhar muito para nós também, para aquilo que nós poderemos e queremos fazer com bola, perceber que o Futebol Clube Porto tem coisas que estão muito enraizadas no jogo deles, os homens da frente a procurar muito a profundidade, detalhes que são importantes que vocês se calhar não reparam, mas nós temos a obrigação de reparar, e amanhã sempre que vocês virem a bola a sair vão ver rapidamente o Futebol Clube Porto a repor a bola, um trabalho também dos apanha-bolas do Futebol Clube Porto, tudo isto nós observamos, portanto um trabalho que a gente faz para todos os jogos, mas não mudou em nada. Futebol Clube Porto, Futebol Clube Porto, Futebol Clube Porto,